Três pessoas morreram quando praticavam garimpo de ouro na região do Chipindo, província da Uila. Dois corpos já foram localizados, o outro encontra-se soterrado num dos buracos de Caçanda, um dos três locais onde até então se fazia o garimpo de ouro, a 25 quilómetros da sede do Chipindo. A polícia, em função disso, reforçou a segurança na região. Buracos de grande profundidade feitos a mão para extrair ouro. Terra pronta para desabar a qualquer momento, mas ainda assim os garimpeiros não querem saber e arriscam a própria vida. Todas as pessoas iam para lá que aproveitam também que tivessem a computação. Lá havia muita gente, acumulava-se muita gente. A 15 de março do corrente, 13 cidadãos morreram aqui na localidade de Chicoel, a 30 quilómetros leste da sede municipal de Chipindo. Trinta dias depois, aconteceu mesmo uma zona de Caçanda, a 25 quilómetros a sul. Estão na espera, vão nos ajudar a tirar o meu irmão. Filhos? Sim, tem. Deixou quanto? Tem nove. Duas mulheres. Os serviços de proteção civil de bombeiros resgataram dois corpos, sendo que o terceiro ainda se encontra soterrado. Estamos a fazer um trabalho intensivo de sensibilização para que os jovens parem de aderir a esse tipo de atividade ilegal. Alguns participaram do garimpo de ouro como aliciadores. No caso, esta motorizada serviria para o propósito. Eles vão ser presentes ao Ministério Público e, portanto, vai seguir-se a tramitação legal para a responsabilização criminal por esta prática ilícita. O vice-governador da UILA, para a área técnica e infraestruturas, apelou à sociedade de Chipindo. É importante preservarmos a vida humana. Não podem mais aceitar. Continuamos a perder jovens nessa tarefa ilegal. A Polícia Nacional reforçou o asseguramento com mais efetivos para se evitar qualquer aproximação de cidadãos aos locais identificados com ouro. O território é muito vasto e, então, nós vamos criar condição de maior mobilidade para que o efetivo possa tocar em todos os pontos onde nós sabemos que esteja a se desenvolver a atividade de garimpo. É uma atividade que eles fazem durante várias horas, vários dias. E, então, com o aumento da mobilidade do efetivo, nós podemos estancar isso. Até agora, somam-se já 16 pessoas vítimas de desabamento de terra na exploração ilegal do ouro no município de Chipindo, província da UILA.